Acordei uma hora antes de todo mundo pra vir na loja da Blizzcon Mano, só se liga, é o tamanho da fila Sim, eu cheguei uma hora antes, brother Pois é, mas vale a pena Porque eu vou comprar uma estátua da Tracer Animal, se tiver, porque na real hoje é o terceiro dia já da loja É bem possível que tenha acabado as paradas E é bem possível que eu fique, sei lá, uma hora na fila Ah, vai valer Vamos tentar, pelo menos É um belo trabalho A gente não tem muito esse hábito consumista no Brasil Então, enquanto você vai pra cá, você vê que é bem forte, sabe? Enfim, vamos ver se eu consigo a minha estátua e eu mostro pra vocês no vídeo Então, funcionou pra caralho, velho Aqui já tem mais ou menos um pouco das merchandises que tem pra mim Mano, tem muita coisa foda, sério Eu vou criar uma grana nisso aqui, na real Na real, vou gastar o que eu não tenho Que merda Enfim, a gente me entrou numa fila e acho que agora tem que fazer um Registration, tá ligado? É uma parada assim, eu não sei como que é a fita Obrigado Eu estou segurando A minha credencial Acho que a gente já está dentro da BlizzCon Store Então, beleza Você liga o caminho da fila já, ó Isso aqui, mano, lota A galera fica horas na fila A gente vai chegar lá, né, no caixa Vai ser atendido Pô, então me dei muito bem, na real Essa é a fita Me dei muito bem no horário E eu vou ver o catálogo agora exatamente o que eu vou gastar Quanto dinheiro eu vou queimar nessa porra Vai ser pra caralho E eu não tenho dinheiro pra caralho Só pra deixar bem claro O YouTube não está pagando tão bem, né? Obrigado, Blizz, por me trazer Senão isso aqui ia ser só um sonho Bora gastar, leque Mano, é o seguinte Eu cheguei Tinha acabado no sistema Eu peguei o cara mais legal do mundo Ele falou Eu vou verificar mesmo assim Mesmo que tenha terminado Ele foi lá no fundo da loja E tinha três Na hora que eu fui comprar o bagulho Falhou a compra Ou seja Me ferrei Aí Eu fiquei quase uma hora ali ligando pro celular O Itaú Card, Mastercard Foda-se, me salvaram E cá está a minha Tracer Só que é o seguinte É a última Tracer Eu comprei a última Tracer da Blizzcon Eu queria comprar mais coisas Mas eu fiquei tão nervoso na hora Que eu não consegui Não consegui Eu fiquei nervoso Nossa, eu estou muito tenso Mas eu estou com a Tracer Eles pediram pra eu ficar num lugar calmo E fazer um double check Aliás, a saída Vou fazer um double check antes de ir embora E quer um double check verificar a estátua Mano, sério Eu estou muito feliz Que eu peguei a última Foi escolhida pra mim Eu falei pra mim Eu falei, eu estou me sentindo bem Bem especial Ela é você, bem especial Uh, vou fazer o double check Essa é a minha aventura na hora da Blizzard Heróis Pra me deixar mais feliz Filho da puta Vocês vão ver que eu sou filha da puta O casal veio perguntar pra mim se era a Tracer Falei que era E a mina ficou tipo Bessa Ela falou, mano, é do tamanho da caixa Eu falei, é do tamanho da caixa E é linda E ela, ai, vamos lá E ela foi pregada E ela foi lá comprar Eu me senti mal de ser a pessoa que ia falar pra ela tipo Cara, era a última Desculpa Desculpa Mas eu tenho a última Tracer Mas enfim Ela vai chegar Ela vai achar alguma coisa pra substituir a Tracer Na vida dela Não acho que quando a Tracer está na minha Eu já estou oferecido Sei lá, eu paguei 150 dólares Eu já estou falando Então, na real é a última 1.500 dólares Mas não Eu peguei a última Tracer Batalhei por essa Tracer Aqui, velho Não vou abdicar dela assim Mas quem sabe no último momento aí da Blizzcon Eu não falo Ah, eu tenho a última Tracer E eu vendo por 3.000 dólares Bom, mano Nos últimos dias de Blizzcon Eu estava na real fechando minhas malas E aí minhas malas Obviamente não fecharam Porque eu gasto uma fortuna Em algumas coisinhas E aí Essa coisa Que foi a coisa mais legal Que eu comprei nessa Blizzcon Eu vou fazer o Unbox pra vocês Porque Eu vou ter que abrir ela Pra levar ela pro Brasil Tá? É uma estátua Que nem vocês viram É a estátua da Tracer E ela está nessa linda caixa da Blizzard Sério É uma das caixas mais bonitas que eu já vi Aqui tá a Tracer Aqui tá onde ela foi feita Aqui tá tudo Como eu vou ter que Hum Eu vou ter que tirar essa caixa dela Eu vou ter que arrumar um outro jeito de levar ela Porque isso aqui é muito grande Olha o tamanho disso aqui Então Eu já decidi fazer o Unbox pra vocês Beleza? Tá aqui mesmo Então vamos começar aqui Puxando o lacrezinho E aí Já abri a caixa Abri outros lados E aí por aqui Temos um Isopor Protezendo a A Tracer Cara, na real Olha a minha vez é bem zã Que eu postei a despachar Que eu acho que ela não ia quebrar Mas enfim A caixa vem toda Olha Toda que tá Nossa, toda trabalhada também Ó Você tá maluco né É velho É outro nível Só que ela vem toda lacrada Deixa eu ver se consigo rasgar aqui o Durex Sem ser uma tesoura Caralho Que estátua mais linda do planeta Brother Caralho mano Os personagens desse show Que são muito bons né Ela vem toda embalada Vem assim ó A gente puxa aqui Certo Olha aí Olha que animal Olha o nível de detalhamento Jovens Que coisa bonita Sério Puta e grandona A parceira vai ficar animalesca no meu quarto Deixa eu me esconder aqui atrás da Tracer Aqui ó Ó Vai tirando Jovens Que coisa irada A pose dela é muito boa mano E aí tem os dois bracinhos dela Ahn Tão aqui também ó Eu não sei qual que é a parada Tem a base dela por algum lugar aqui também Que eu tenho que soltar mais essa caixa É linda tio Tá me tirando Ó Nossa É muito pesado mano Esse bagulho aqui é bem pesado mesmo Mas é bem da hora Ó E aqui você pode mandar a pilha né Pra ela acender Aqui ó Você manda três pilhas Que já estão aqui também E eu vou até colocar Pra não me dar dor de cabeça na hora da viagem E é isso aí jovens Vocês vão ver ela no meu quarto Agora depois do meu setup né Essa Tracer maravilhosa aqui Nossa é muito foda mano Na moral Nossa é muito boa mesmo Enfim tamo junto Beijo Olha que coisa mais linda lá montada A base acesa Meu Deus Que estatueta foda Para com isso velho Que coisa mais bonita do planeta É isso aí Que coisa mais linda Que coisa mais linda